Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, meu nome é Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Bom, você já viu pelo título do vídeo que é um assunto sério, controverso, que a gente vai abordar hoje. Então, antes de mais nada, eu vou deixar claro aqui, claro, em letras garrafais, que o que eu vou expor aqui é a opinião do Renato. Não é, eu não posso, não tenho procuração para falar pela Umbanda, ninguém tem. Eu vou dar aqui a minha visão, baseado no meu estudo sobre o assunto, ok? Então, baseado em tudo que eu já aprendi, tudo que eu já vivi, eu vou colocar aqui a minha opinião pessoal e amparada pela minha espiritualidade sobre este assunto, que é a homossexualidade, ok? Interessa esse assunto? Pega comigo uma carona e vamos embora. Olha só, primeira coisa que a gente tem que falar, e eu já vou entrar pesado no assunto, os dez mandamentos originais lá, que Deus deu para Moisés, eles foram substituídos por dois mandamentos que o Mestre Jesus Cristo nos trouxe, que são, amai a Deus sobre todas as coisas, e amai ao próximo como a si mesmo. Em que momento aqui, ele fala, amai ao próximo como a si mesmo, menos os homossexuais? Ele está falando isso? Não, né? Partindo desta premissa, por que é que eu, um simples mortal, vou distinguir o mundo entre heterossexuais e homossexuais? Nós somos diferentes? O que acontece? Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. E provavelmente, se você não tiver uma visão espiritualista, uma visão espírita, bem ampla, bem aberta à expressão, talvez eu sofra críticas da sua parte, mas, desculpa, respeita a minha opinião, assim como eu sempre respeitei a sua. Vamos lá. Eu, Renato, eu não sou homem, eu estou homem nesta encarnação. Você que me assiste, não é homem ou mulher, você está homem ou mulher. Ninguém vira homossexual, não é uma opção sexual. Orientação, chame como quiser. Você nasce assim, é inerente, é uma coisa normal, natural. Assim como você tem que respirar, comer e dormir, você simplesmente tem isso dentro de você. E a sociedade, que embora o Estado seja laico, carrega muito da cultura católica, diz para você a vida inteira que isso é errado, que isso não pode. Que não pode ser assim. E aí você começa a ter um conflito com o mundo. O mundo passa a ser teu inimigo. Desde brincadeiras. Ah, aquele viado, ah, aquele isso, aquele aquilo. Que podem te ofender. Passando, se você for, ou for em missas, ou em cultos, enfim, eu não sei. O pessoal falando que vai tirar o demônio do corpo, que é o demônio que está transformando a pessoa em homossexual, e que vai, tudo vai se transformar, ou relatos de pessoas, ah, o ex-gay que falou e aconteceu e virou, olha, hoje é pai de família. Isso faz com que você se feche no seu mundo. E olha só, assim, toda a nossa experiência, vivência, tudo que a gente, a gente não vem para a terra de graça, a gente vem para aprender e para evoluir. E provavelmente esse estágio evolutivo que um irmão homossexual carrega é um estágio evolutivo de autoaceitação, de saber lidar com o preconceito, porque, infelizmente, isso existe, a gente sabe disso. E como existe. E toda a sociedade, mesmo os que se dizem mais cabeça aberta, que aceitam, que tudo bem, não sei o quê, não, tudo bem, mas eles lá e eu aqui. Não, qual é a diferença? Qual é o grande problema? Nenhum. Aí, um irmão desse, muito comumente, né, ele tem, ele é rejeitado por toda a sociedade, ninguém o aceita na sua plenitude, isso em tudo, tá? Família, amigos, sociedade, trabalho, estudo, religiosidade, em tudo ele encontra uma barreira, por uma simples diferença, que não o torna melhor nem pior do que eu nem você, só o torna diferente, e qual é o problema da diferença? Nenhuma. Aí, um belo dia, esse irmão vai, às vezes, no último, o índice de incidência de suicídios entre os homossexuais é muito grande, por conta disso, porque isso vai gerando uma revolta, né, e ele não sabe, ele não tem pra quem externar isso, aí, um belo dia, ele resolve, e ele aparece num templo de Umbanda, numa roça de candomblé, e aí, ele recebe um abraço de um preto velho, e fala, meu filho, seja feliz, Deus te ama como você é, eu, preto velho, te amo como você é, seja feliz, só não machuque outra pessoa, mas seja feliz, que a sua felicidade não seja baseada em ofender outra pessoa, mas seja feliz, na hora que ele ouve aquilo, eu estalo que agora ele fala, nossa, aqui eu posso ser eu, aqui eu posso praticar a minha religiosidade, e aqui eu posso ser eu, então eu já digo pra você, por acaso, meu irmão, que não sabe disso ainda, a Umbânio Canovete diz, seja muito bem-vindo, Deus é um só, e Deus ama todos nós, vamos sair desse mundinho fechado de rótulos, ah, porque, você vê fulano, fulano é médico, fulano é advogado, quem é fulano na essência, é isso que importa para a espiritualidade, para a religiosidade, quem é essa pessoa, no âmago do ser ali dentro, por isso, o mais importante de tudo é, seja você branco, negro, pardo, índio, amarelo, roxo, laranja, Donald Trump, seja você alto, baixo, magro, gordo, homem, mulher, heterossexual, homossexual, pouco importa, sabe o que importa de verdade? Você ser bom, você carregar Deus dentro do teu coração, você praticar a caridade, é isso que importa, é isso que tem, amparo e apego na espiritualidade, para, não sejamos hipócritas, meus irmãos, a sociedade já está muito difícil, a gente já carrega uma mochila muito pesada todos os dias nas costas, para que fazer isso? Para que? Por que que nós, quem somos nós, para virarmos os julgadores, os grandes donos, os grandes donos da verdade absoluta? Quem somos nós para condenar alguém, para apontar o dedo para alguém, para falar que esse alguém está errado, e nós estamos corretos? Eu não acho nem certo, como eu já disse, falar hétero, sexual, meu, qual é a diferença? O que vai mudar? Vai pôr na testa de um e de outro? O que que muda? Meu irmão, minha irmã, seja feliz, a Umbanda, da forma que eu entendo, ela te diz isso, seja feliz, se aceite, muitas vezes, esses irmãos, que passam anos, né, vivendo na escuridão, do preconceito, isolados do mundo, e sofrendo, quando externam isso, estão de uma forma, sem necessidade, né, que é, querendo a todo custo, se aceitar, e querendo mostrar para todo mundo, querendo provar para todo mundo, que não tem que provar nada para ninguém, não precisa ser assim, olha só, tenha a sua vida normal, tenha a sua vida tranquila, vá ser feliz, constitua a sua família, qual que é a essência de família? Na minha visão, tá, por favor, de novo, a família é um homem e uma mulher? Por quê? Por quê? Ah, porque a Bíblia diz, tá, a Bíblia também diz que não pode usar algodão, que não pode comer carne de porco, também fala tanta coisa, seja feliz, transmita amor, transmita bondade, transmita fraternidade, transmita aquilo que talvez a outra pessoa não tenha e precise aprender, se você receber algum tipo de preconceito, e de verdade, meu irmão, eu te entendo, eu na posição de um bandista, eu também sofro muito preconceito, hoje não mais, por conta de fundamentar bem tudo que eu falo, ou de tentar pelo menos, mas no começo, eu já até ouvi, nossa, mas você é estudado, como é que você é um bandista? Olha o que eu já ouvi, seja feliz, e o mais importante, seja bom, transmita coisas boas, se você recebeu uma ofensa, transmita compreensão, amor, afeto, perdão, isso é o mais importante de tudo, está na hora da gente parar, a espiritualidade sempre me diz que é a gente aqui na terra que faz confusão, porque no astral é tudo harmônico, tudo funciona, não tem problema nenhum, mas que a gente gosta de fazer confusão aqui embaixo, e é uma realidade, é uma verdade isso, para que eu vou querer, sabe, disseminar o ódio, criando divisões, sabe, não se faz necessário isso, somos todos irmãos, vamos, dessa forma, congregar todos juntos, da forma como deve ser, essa, ah, só trazendo para um banda de fato, teu caboclo vai chegar, tua cabocla vai chegar, teu preto velho vai chegar, tua preta velha vai chegar, teu exu vai chegar, tua pomagíria vai chegar, todas as tuas entidades vão chegar, e transmitir amor, fé, esperança, caridade, porque elas estão um pouco se lixando, para o que você faz, elas te amam como você é, e isso é o que importa, elas te amam como Deus te ama, seja bom, é só isso, é só isso, entenda, que infelizmente, e me dói falar isso, o teu fardo a carregar é pesado, mas eu tenho certeza, que você consegue, absoluta certeza, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha nada, seja feliz, eu espero de fato, de fato, que eu tenha conseguido transmitir, a mensagem na sua plenitude, da forma mais, mais leve possível, eu pedi muita orientação, antes de fazer esse vídeo, para que de nenhuma forma, eu magoe ninguém, e por favor, meus irmãos, não é essa a minha intenção, eu só, estou trazendo um assunto, que me pedem bastante, para falar, e que é a minha opinião pessoal, sobre o assunto, seja feliz, você não deve nada a ninguém, se aceite, não dependa, ou não espere a aceitação do outro, se aceite, e seja feliz, percebe como eu estou batendo na tecla, do seja feliz, porque é isso, é isso que importa, trabalhe, evolua, pratique a caridade, faça o bem, está ok? Então, é isso, gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, me deixa saber a tua opinião, sobre o assunto, na descrição do vídeo, tem as redes sociais, tem o meu e-mail, então, fica à vontade, vamos bater um papo, vamos conversar, tá bom? Meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.